A gente aprendeu o passo a passo certinho no curso, aí a professora falou, vamos fazer o seguinte, o seu primeiro cliente vai ser um gay, ótimo, vai ser um gay, mas tranquila ainda, acho que é mais difícil se fosse um homem, só que independente se é gay ou se é homem, o nosso corpo ele reage ao toque, aí o que que acontece? Essa minha amiga, eu que fui fazer o atendimento e ela atrás de mim, e a professora falou assim, olha gente, o que eu vou falar pra vocês agora, eu quero que vocês levem pra vida, o homem dormindo, ele pode chegar até 10 ereções dormindo, dormindo, imagine com o toque, pode acontecer? Pode, não significa que ele deseja você, mas é porque você tocou nele, aí o que que acontece? Aí você foi lá, limpei a virilha dele e tal, aí eu peguei, coloquei uma toalha, uma toalha pequena, em vez de eu colocar uma toalha de rosto, eu coloquei uma toalha de mão, bem pequenininha, e aí eu virei as costas e fui pegar um outro produto, que faltava passar um outro produto bem no local que eu ia fazer a depilação, na hora que eu passei ele teve uma ereção e a toalha caiu, a menina, a menina, a minha amiga, eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais, pra mim isso já deu E a professora mantém o profissionalismo, profissionalismo um caramba, olha o que que aconteceu Cara, eu tô imaginando Eu tô imaginando Não, não é nem o cara A mulher olhando assim Eu sou gay, meu irmão E ela, cara, o Patrícia, que mão é essa? Eu não ia perguntar isso aqui, porque eu sabia que eu ia ir Ela abandonou o curso Ela abandonou o curso Ela disse, não, palhaçada O que que é isso? Não tem respeito Ah, como se ele conseguisse controlar Tudo bem, tudo bem Tudo ótimo É porque assim, ali, ele relaxou, né, também Foi Porque se você ficar constrangido, como homem, eu posso dizer Se você ficar constrangido, não tem jeito, né Eu falo isso porque eu fiquei muito constrangido quando eu fui fazer a Asectomia Asectomia Tranquilo, foi normal Mas aí quando a pessoa relaxa, naturalmente, né Isso é naturalmente, não tem Mas Não, mas foi Mas o erro foi meu Porque eu tinha a toalha maior pra colocar Não, a esperta vai lá e coloca a toalha de boca Coloca um guardanapo em cima Não, mas olha E aí a outra já tava já com o pé atrás por causa do atendimento Porque a próxima ia ser ela Ela que ia atender Putz Abandonou o curso Imagina se ela fosse a primeira Meu Deus Abandonou o curso Ela ia Eu acho que ela não ia nem tocar na perna E engraçado que as minhas Patrícia Você nem ligou Por dentro eu tava quase morrendo Mas aparentemente eu fingi que não Você manteve o profissionalismo É, mantém Mas quando eu saí de lá eu não sabia se eu ria, se eu chorava Não, é engraçado Mas depois disso você não Assim, já atuando na sua profissão Você não atendeu mais Na Dr. Laser Aí eu atendi também Aconteceu também a mesma coisa Porque o rapaz ele fazia depilação laser Só que ele era de outra cidade E ele vinha pra Campo Grande Porque como a cidade dele era muito pequena Ele tinha vergonha de entrar no estabelecimento E as pessoas saberem que ele ia depilar Aí tipo, que área que vai depilar Aí ele levou a esposa A esposa sentou próximo dele Aí eu fui lá Fiz toda a sepsia Na hora que eu fiz a sepsia Teve uma ereção A mulher já saiu batendo porta Acabou o casamento Meu Deus Então gente É tenso É tenso